Primeiramente, eu quero desejar aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde aí pra galera que for assistir aí esse último vídeo aí que eu tô fazendo Oi gente, eu já tinha deixado bem claro pra vocês aqui que eu ia fazer o último vídeo que era o vídeo de música e falei sobre a depressão, falei sobre a relice e algumas coisas, o meu face é assim, é misturado uma comédia com as coisas sérias pode acontecer em nossa vida, aconteceu na minha vida, pode acontecer na vida de qualquer um a vida de vocês então eu vou deixar bem claro aqui, o Duda Brasil, meu companheiro das antigas é o proprietário do estúdio e ele parece que ele vai embora ele resolveu seguir a vida dele quando eu falo assim, cada um chega num limite na nossa vida cada um segue para um assunto diferente a vida não permite, às vezes não sempre aonde a gente quer ir mas a vida faz a dificuldade, a falta de desemprego às vezes você monta um negócio, às vezes o negócio não dá certo e você tem que partir pra outro o Duda Brasil resolveu, vendeu o estúdio dele e está indo embora para Portugal é Duda, vai conhecer aquelas morenas por lá, né Duda então ele ligou para mim e perguntou se eu queria fazer o último vídeo foi despedido do estúdio, foi aqui que eu fiz todas as minhas relações foi aqui que eu cobritei todas as minhas últimas vezes foi aqui que saí toda um pouquinho que vocês já não conhecem e vai me conhecer mais ainda foi aqui que saí do vídeo, o estúdio não foi para comer, não foi de graça eu tive um beijo para mostrar isso para vocês foi feito com muito carinho então volta a repetir, eu fiz um beijo misturado com um pouco de comédia com as coisas sérias que aconteceu na minha vida que ele pode acontecer na vez, porque eu tenho a vida assim então primeiramente eu vou falar um pouquinho, fazer a abertura fazer a abertura aqui no começo do vídeo que é um vídeo assim, mas eu resolviço tocar mais três músicas e cantar mais três músicas e vou falar um pouquinho também fazer uma abertura, mais ou menos assim não encosta no meu carro que o meu carro velho solta a porta é encosta no meu carro, sou solteiro e moro só quem vê minha botina não vê o carro no meu pé quem vê meu chapéu novo não sabe a marca que ele é quem pensa que eu sou casado estou aqui em Governador Valadares procurando uma mulher é... a vida do cantador está no peito que consola as magas do violeiro estão nos braços da viola a viola leva, traz, consola o judio, traz de volta o grande amor que a gente perdeu um dia nas batidas da viola, nas viagens pelo tempo, esse amor não traz nem que for em pensamento posso fazer tudo o que eu gosto, não tem lugar, não tem horário moro debaixo do chapéu, não carrego o calendário minha linguagem é simples, eu conheço o dicionário não vou ter, eu sou doutor, mas na vida eu só fui suprimário vou deixar meu endereço, ficaria infeliz se algum de vocês quiserem visitar a minha casa não tem luxo, porém quando o raio é o mar por favor tira o sapato para passar no ribeirão vem em casa não tem água encanada não tem fala de parar, não tem pôr contra a mão a grama verde é o tapete da chegada onde o vento nasce agitando uma paneira como se fosse uma bandeira cheada no meu quintal não bata forte quando passar pela porteira pancada da madeira machuca o meu coração lembra da batida? que ela deu dez pedidas fazendo a minha vida a morada da solidão meu cavalo e minha mulher sumiu do mesmo dia do meu cavalo senti saudade da minha mulher senti alegria porque cavalo bom é difícil de arrumar e mulher é bonita, mas arruma todo dia agora vou mostrar um pouquinho outro talento também que eu já falei para vocês não tem chance de cantar mas gosto quando você gosta de uma coisa você quer fazer aquilo não tem ideia faz não tenha medo o que eles vão falar o que eles vão pensar o que eles vão criticar não tenha medo você vai fazer o que você sonha você vai fazer o que você gosta você tem que fazer o que você tem vontade de fazer não que eles tem vontade de fazer é mais ou menos assim hoje eu vou na sua casa me esperem no portão coração desarrumado ou não de solidão juro que arrependi volta você a perdoar não aguento essa saudade este amor vai me matar sou passarinho que voa querendo voltar comigo na escuridão da noite na escuridão da noite tem longe dos seus carinhos eu já procurei abrigo contra-te outra pessoa vê se não briga comigo se você ama perdoa hoje eu vou na sua casa me esperem no portão coração desarrumado ou não de solidão juro que arrependi volta você a perdoar não aguento essa saudade não aguento essa saudade este amor vai me matar sou passarinho que voa querendo voltar com o ninho na escuridão da noite tem longe dos seus carinhos eu já procurei abrigo com o ninho contra-te outra pessoa vê se não briga comigo se você ama perdoa vê se não briga comigo se você ama perdoa o som da viola bateu no meu peito doeu meu irmão e assim eu fiz cantador sem nenhum professor aprendi uma lição são coisas que tem lá do mundo que vem no segundo a sorte mudar trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar o verso se fala e canta o mal se espanta a gente é feliz o mundo dá sinais e prova eu sempre dei prova das coisas que fiz por muito lugar e passei mas nunca avisei falso no chão cantando interpreta poesia levando alegria onde há solidão cantando interpreta poesia levando alegria onde há solidão o destino é o meu calendário o meu dicionário é a inspiração a porta do mundo é aberta minha alma esperta canta a canção é a luta do velho talento menino por dentro sem nunca cansar é a luta do velho talento menino por dentro sem nunca cansar uma bota legal dessa do cano rompendo um velho surprete coro coro costito um chapéu na cabeça uma jaqueta assurrada confere tudo mesmo tá faltando nada chama a turma com a festa começa na estrada chama a turma com a festa começa na estrada quem sabe dá um passo de cowboy levanta suas mãos pro céu que tá bem alto eu quero ouvir quem manda aqui quem manda aqui a galera do chapéu tem mais daqui a galera do chapéu sem mais um ventinho o encontro marcado um plato em toda parte carro adesivado uma galera bonita todo mundo traiado um estão conhecendo os outros apaixonados é rodeio o ano inteiro é festa a todo lado é rodeio o ano inteiro é festa a todo lado quem sabe quem sabe quem sabe dá um passo de cowboy levanta suas mãos pro céu ser bem alto quem tá bem alto quem manda aqui Demanda aqui a galera do chapéu A minha vida, gente, não foi nada fácil Eu tinha apenas 11 anos de idade quando comecei Trabalhar em fazenda, montar em viseiro E sair em pescundão de neus E em curso de sonhos Sonhos talvez Muitos deles foram realizados Muitos deles não Talvez podem até vir e ser realizados Não sei quanto tempo vai demorar Essa é a vida do ser humano A vida de qualquer um de vocês A nossa vida é uma guerra Ela só para quando a gente morre E a morte, ela é triste Porque ela leva os que tem coragem e os que tem medo Então você tem que dar cada momento Cada passo, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia, cada ano Agradecer a sua vida Agradecer a sua voz Agradecer o que você ouve, o que você fala Porque muitos Não queria estar no seu lugar E às vezes E às vezes não está Às vezes está na cadeia de roda Às vezes está caído Não tem força mais para se levantar Então agradece Que você não conquistou Que você tem vontade de conquistar Não importa Agradeço a sua vida Aqui eu deixo Meu abraço Meu carinho Tudo que eu fiz Tudo que está gravado O que eu fiz É para vocês Ver Para vocês conhecerem Quem foi o Dono Entrindado A mídia não me pegou Mas eu peguei a mídia Eu descobri Depois dos meus 40 anos Falou galera Mais um vídeo para vocês